Olá, crianças! Bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Carol, sou professora de artes na ABBA e estou aqui para mais uma aula de artes com vocês. Crianças, não esquecendo que ainda é muito importante que a gente fique em casa, tá bom? Evite o máximo sair, aglomerações, certo? Se sair de casa sempre utilizando as máscaras e, ó, lavando as mãozinhas várias vezes por dia, certo? Outro recado que eu tenho para dar para vocês, crianças, é que para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na ABBA, é muito importante que você deixe esse número aqui, ó, salvo na sua lista de contatos, certo? Crianças, nós estamos trabalhando nas nossas aulas a temática identidade, né? Então nós estamos construindo um autorretrato passo a passo, né? Primeiro aprendemos a desenhar os olhos, depois aprendemos a desenhar nariz e hoje vamos aprender a desenhar estilos diferentes de bocas. A boca, ela é muito importante para a nossa personalidade, por quê? Porque é com ela que a gente desenvolve a fala, né? Então é com ela que a gente se comunica. E também é ela que ela ajuda nas nossas expressões, né? Então o nosso sorriso, quando a gente está surpreso. Então a boca faz parte da nossa expressividade, certo? Então na aula de hoje nós vamos fazer igual às últimas aulas. Eu vou deixar uma imagem com alguns tipos diferentes de bocas que vocês podem pausar o vídeo e copiar se você achar que se identifica mais. E também vou ensinar a fazer três tipos diferentes de bocas, certo? Uma mais neutra e outras mais expressivas, tá bom? Então para a aula de hoje separa aí a sua folha, lápis, borracha e a canetinha para contornar no final. Bom, crianças, então vamos lá começar o nosso desenho de hoje de três tipos diferentes de bocas, certo? Bom, primeiro a gente vai fazer uma mais neutra, né? Eu gosto de fazer sempre uma linha reta e a partir dessa linha a gente vai fazer como se fosse uma letra M, ó. A gente vai subir, descer um pouquinho e subir de novo. Se fosse duas montanhas a gente vai fazer. Aí aqui você pode descer mais, você pode fazer mais pontudo ou mais arredondado, aí vai depender do seu estilo de boca, né? Lembra que a gente tá fazendo isso pra depois a gente criar o nosso autorretrato. E aqui a gente vai descer, ó. Pode fazer aqui um pontinho aqui, ó. Tá? Aí aqui a gente vai descer até encostar nesse pontinho. E aqui também a gente vai descer até encostar nesse pontinho. Tá? Então, essa é a nossa primeira boca. Essa é a nossa primeira boca. Então, lembrando que aí depois vocês só reforçam a linha que vocês gostaram mais, tá? Eu gosto da boca mais pontudinha aqui, então eu vou fazer, manter essa parte mais pontudinha. Ok? Agora a gente vai aprender uma boca com um sorriso, certo? Então, vamos fazer a nossa boca com um sorriso. Primeiro, pra fazer essa boca com um sorriso, a gente vai fazer, ó, uma linha oval. Embaixo. E uma aqui em cima também, ó. Meio que já fazendo a forma do sorriso, tá vendo, ó? Quanto mais pontudo aqui ficar pra cima, mais formato de sorriso ele vai ter. Certo? Aí, eu gosto de fazer os dentes um de cada vez, tá? A gente tem que pensar onde é o centro da nossa boca. Se o meio da nossa boca é aqui, a gente vai fazer um dente pra cá e um dente pra lá. Ó, a gente desce, vem pra cá e sobe. Desce, vem pra cá e sobe. Vai fazendo, ó, um por um, tá bom? Porque ele fica com mais cara de sorriso. E aqui a gente vai subindo, ó. Certo? E aí, a partir daqui, a gente faz os de baixo também, ó. Seguindo a mesma linha dos de cima. Não precisa ficar todos, é, enfileiradinhos, tá? E nem faz assim, ó. É, tem gente que faz assim, ó. E os dentes, os de baixo e de cima alinhados. Assim, você pode fazer? Pode, mas eu acho que não fica muito legal. Não fica esteticamente bonito. Eu prefiro fazer assim. E aí, a partir disso, a gente faz a boquinha também, ó. Então, a gente vem aqui, sobe e liga lá na pontinha. Sobe e liga lá na pontinha. E embaixo, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que menor, porque como a boca está sorrindo, tá esticada a parte do lábio, né? E aí, você faz o lábio aqui. Certo? Então, essa é a nossa boca dando um sorrisão, com os dentes aparecendo. Agora, a gente vai fazer a última boca, que é uma boca meio que como se estivesse falando, tá? É uma boca mais parecida com desenhos mesmo, com a animação, não tão parecida com a realidade. Então, vamos lá. A gente vai fazer, ó, uma forma mais fluida, né? Menos certinha. A gente vai vir aqui, desce, sobe e abre aqui, ó. Tá? Acho que pode até fazer menos curvado aqui, ó. É, assim melhor. Essa parte depois, eu apago, tá? Aí, a gente vai fazer uma linha oval descendo e subindo. E outra aqui, ó. Subindo e descendo. Seguindo a linha da boca aqui, né? E aí, a gente também vai fazer os dentes a partir dessa linha aqui, ó. Eu fiz o dente muito pequeno embaixo, então, eu tô passando um pouquinho da linha, tá, gente? Não tem problema. Essa linha é pra orientar a gente nesse formato que o dente vai fazendo, que ele vai ficando meio curvado, tá vendo? E aqui no meio, a gente faz aqui, ó, a língua. Desce, sobe e desce. Essa parte aqui, eu vou apagar. Ou a gente pode fazer um lábio também em cima, não tá? Mas, como é uma boca que tá bem aberta, como se ela estivesse dando um grito, falando, eu vou deixar ela sem o lábio. Vou deixar ela só assim mesmo. Tá bom? Então, esses foram os três tipos de boca que a gente aprendeu hoje. Agora, eu vou contornar e apagar as linhas que estão erradas. Beleza? Bom, crianças, e esse foi o nosso desenho de hoje, né? Onde nós aprendemos a fazer o passo a passo de três estilos diferentes de bocas. Lembrando que, se você tiver gostado de um outro estilo de boca, você pode pausar o vídeo no começo, onde tem aqueles vários desenhos diferentes de boca pra você tentar copiar algum, tá bom? Essas aulas são pra auxiliar a gente na construção do nosso autorretrato, tá bom? Quero ver todo mundo, cada um, fazendo o seu autorretrato, certo? Então, é isso, crianças. Obrigada por mais uma aula. Deixem aí nos comentários as dúvidas, se vocês tiverem alguma, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!